Olá meus amores, sejam bem-vindos a mais uma receita. No vídeo de hoje eu vou te ensinar mais uma receita de geladinho gourmet. Dessa vez eu vou te ensinar o tortinha de maracujá que fica delicioso. Então vem comigo aprender o passo a passo. Vou começar adicionando no liquidificador meia caixinha de leite condensado. Eu tô fazendo a receita reduzida, tá gente? Meia caixinha de creme de leite. Meia colher de sopa de liga neutra. A liga neutra vai ajudar a evitar a formações de cristais de gelo e vai deixar o nosso geladinho ainda mais cremoso. Um sachê de suco em pó no sabor maracujá. Eu tô usando aqui o tangue, tá gente? Mas você pode usar a marca que você preferir. Vou adicionar 500ml de leite integral e vou bater por um minutinho no liquidificador. Gente, é super fácil esse geladinho e fica delicioso. E você pode fazer de qualquer sabor, de limão, de morango também fica muito bom. Já bati aqui por um minutinho, gente. Olha só a cremosidade que fica esse geladinho. Fica mega cremoso. Eu vou deixar aqui a nossa base descansando por uns 10 minutinhos pra baixar a espuma, tá gente? É importante deixar descansar porque se você coloca pra congelar com a espuma, depois vira ar e o seu geladinho vai ficar com um buraco, tá? Aqui no saquinho eu já coloquei dois biscoitos mais N em cada saquinho. Se você preferir, você pode colocar menos. Se você preferir, você também pode tá quebrando o biscoito, tá? Eu gosto de fazer usando essa quantidade e usar ele inteiro mesmo, mas fica do seu gosto. E o saquinho que eu tô utilizando é esse aqui no tamanho 5x23. Eu vou encher todos os saquinhos e já volto pra mostrar pra vocês quantos renderam. Prontinho, meus amores! Terminei de encher aqui o geladinho e renderam 8 unidades. Então, mesmo reduzindo a receita, ele rende bastante. Agora é só levar ao freezer até congelar. Eu não vou mostrar ele congelado pra vocês porque como eu gravo várias receitas no mesmo dia, ia demorar muito, tá gente? Mas não tem segredo. É só levar ao freezer até congelar. Se você quiser deixar o seu geladinho ainda mais gourmet, você pode tá colocando uma caldinha de maracujá no fundo antes de colocar o biscoito. Fica também muito bonito. E essa foi a receita de hoje, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gosta desse tipo de receita de geladinho, fica ligadinho aí no canal porque toda semana tem receita nova de geladinho aqui, tá? Se você está chegando agora por aqui, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho pra você não perder nenhuma receita. Se você gostou da receita, deixa o seu like e o seu comentário. Eu vou ficando por aqui. Um beijo, te vejo na próxima receita.